Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações sobre a gravação privada. É a análise do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então à pergunta. Ah, é verdade. Essa semana a gente voltou com o quadro de perguntas. Eu abri as perguntas aqui na comunidade do YouTube, por isso que é importante você ser inscrito, porque aí você é notificado das perguntas, você participa, certo? E lembrando, gente, que quando a gente abre perguntas, é igual na live. Quando a gente está lá na live, às vezes a pessoa pergunta assim lá na live, é aqui que eu faço pergunta? Ela fez uma pergunta no lugar para saber se era lá que ela fazia a pergunta. Então, sempre que você ver, sempre que você perceber que tem ali, por exemplo, gente, está aberta a nova temporada, é ali mesmo, certo? E outra, se você notar, você vai ver que tem gente que já deixou a pergunta ali. Então, né? É só a gente se atentar um pouco mais. Pergunta dele que diz assim, André, você acha que as mulheres do Instagram e TikTok, que fica rebolando a raba, prestam para ter relacionamento sério, sendo que ela terá vários caras orbitando e por isso não vão querer ter algo sério? É, aqui ó, ele eu conheço, ele dá live. E outro dia eu falei para ele lá na live, eu falei, você está bebendo demais dos conteúdos do MGTOW. Então, cuidado, porque às vezes a gente bebe demais de determinados conteúdos e aquilo vai enchendo a nossa cabeça e tudo que é extremista não é muito bom. Então, tudo que é muito extremo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Meu querido, aqui para mim o raciocínio, ele seria meio que simples, porque eu devolver, eu responderia a sua pergunta com uma outra pergunta. Você acha que os homens que ficam no TikTok, no Instagram, rebolando a raba e fazendo aquela dança toda, né? O homem, ele rebola a raba, mas ele faz aquela dança. Eu não sei dançar, hein, gente? Ele faz aquela dança que depois ele, né, faz com que fica aquele movimento meio que, sabe? Mostrando mais a parte, né? A parte frontal e dando aqueles movimentos, aqueles tum, 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 tum. Ai, Jesus amado. Enfim, né? Eu nunca senti atração nesse tipo de coisa. Então, tipo, eu vejo aquilo e falo, ai, que coisa idiota. Então, para mim, nunca me chamou a atenção aquele tipo de coisa. Seja homem, seja mulher, tipo, não acho graça naqueles negócios. Mas isso é uma característica minha. Agora, grande número de pessoas, né, acham aquilo super sensual. Tanto que faz sucesso. Eu só acho que eu já estou velho, sei lá. Bom, se bem que desde novo eu nunca vi graça naquilo. Então, meu querido, o raciocínio seria o seguinte. Os caras que estão lá também rebolando a rabo, porque estão, ui, tudo sem camisa, ai, tudo, tudo, eles também não prestam para ter relacionamento sério? Porque vai ter várias mulheres orbitando e, por isso, eles não vão querer algo sério? Então, o raciocínio é o mesmo, certo? Então, aqui, outra coisa que a gente tem que refletir nesse seu comentário. O fato da pessoa rebolar a raba faz com que ela não seja uma pessoa séria, tá? Isso que a gente tem que pensar também, hein, gente? Uma pessoa que rebola a raba não é uma pessoa séria para ter algo sério só porque rebola a raba? Se for assim, pessoas que não rebolam a raba vão querer algo sério, vão respeitar, vão ter... É assim que funciona? Vamos lá, vamos colocar a cabecinha para funcionar. O fato de rebolar a raba faz com que a pessoa tenha caráter. Então, ela é uma pessoa séria, essa não trai, né? Essa não tem gingado nenhum, essa odeia rebolar. Ela não... não, jamais. Então, é essa nunca vai trair? A outra que rebola a raba tem tendências a trair? Rebolar a raba faz com que a pessoa tenha a tendência a trair? Outro questionamento que a gente tem que ser... que tem que ser feito. E o segundo questionamento é o seguinte. Vai ter vários caras orbitando ao redor dela e por isso elas não vão querer ter algo sério. Olha, não é o fato de você rebolar a raba que vai fazer com que você tenha caras orbitando ao seu redor. Mulheres que estão me assistindo agora sabem disso. Elas podem nunca ter rebolado a raba e tem caras que ficam orbitando ao redor delas. São bonitas, entende? Chamam a atenção dos caras, os caras ficam chamando de gostosa. Todas aquelas coisas que as mulheres, muitas vezes, elas estão de saco cheio de ouvir, né? Tem mulher que gosta. E tem mulher que está de saco cheio de ouvir isso. A mulher... o cara nunca viu ela na frente e ela está passando na rua... Oh, gostosa, delícia. Ela acha um... sabe? Um desrespeito, uma coisa tão desnecessária. Agora, repito, tem outras que gostam. Homem também, tá? Não é porque é homem que vai gostar de ser chamado de gostoso no meio da rua. Então, vocês estão vendo que o raciocínio é sempre o mesmo. A gente pode fazer o raciocínio para homem, para mulher. O incômodo pode ser para o homem, o incômodo pode ser para a mulher. E não é necessariamente a pessoa que rebola a raba que vai ter pessoas orbitando ao redor dela. Tá? Olha, vou te dizer. Eu conheço um rapaz aqui em dois córregos. Ele é muito bonito. Ele não rebola a raba. Nunca rebolou a raba. Não faz essas coisas. Mas, meu bem, o que tem de mulher orbitando ao redor dele? Porque ele realmente é muito bonito. Então, quer dizer, assim como conheço mulheres aqui de dois córregos, tá? Que são maravilhosas. E tem uma penca de caras orbitando ao redor delas. Nunca rebolaram a raba. Então, meu anjo, a questão é a seguinte. Tem pessoas que vão ter um número maior de pessoas orbitando ao redor deles. Agora, não é porque eu tenho um número maior de pessoas orbitando ao meu redor que necessariamente eu não vá me firmar com ninguém. Ou não vá querer ter compromisso sério. O fato de eu não querer ter compromisso sério não está ligado ao número de pessoas que orbitam ao meu redor. O fato de eu não querer ter compromisso sério está ligado ao meu estado de espírito. Então, tem gente que está num estado de espírito que ela fala Ai, não, pelo amor de Deus, não, não quero relacionamento. Ih, já saí de um super complicado. Já saí de um que, pelo amor de Deus, não gosta nem de pensar. Então, ela não quer estar num relacionamento sério. Aí, ela vem com aquele tipo de... Ela, quando eu falo, ela é a pessoa. Seja homem, mulher, gay, hétero. Ela vem com aquela coisa assim. Ai, eu, hein, fiquei nesse relacionamento. Deus me livre, que desgastante. Agora, também, eu não quero ninguém. O máximo que eu quero, meu bem, eu quero me divertir. Vou sair beijando, entendeu? Tem um monte de gente que fala isso. A pessoa passa por estados de espírito, fases. Quanta gente passou por essa fase? Ih, não quer. Ih, vou sair beijando, vou beijar todo mundo. Ela fica nisso dois meses, três meses, um ano, dois anos? Existe um prazo determinado? Não. E depois, ela sai desse estado de espírito. Ela sai dessa fase, por exemplo, e se firma com alguém. Passou. Passou esse ranço de relacionamento. Quando passou o ranço de relacionamento, ela conheceu alguém que, de fato, chamou a atenção dela e pronto. Começou a se envolver com aquela pessoa, se firmou com ela. Então, vamos tomar cuidado. Se não, a gente começa, sabe, sempre a rotular. E os rótulos, eles nos afastam das pessoas ao invés de nos aproximar. Rótulos nos afastam. A gente tem que buscar mecanismos onde a gente se aproxima das pessoas. Ah, e quais são esses mecanismos? Quando eu busco entender a pessoa como ela é. E não a partir dos estereótipos, das rotulações que a sociedade coloca e que eu mesmo coloco. Por exemplo, assistindo esses vídeos de grupos extremistas em determinada filosofia, seja migital, seja movimentos feministas exacerbados, eu pego sempre teorias, sabe, seja grupos de direita, extremistas, seja grupos de esquerda. Todo extremismo é um perigo. E aí a gente vai absorvendo isso e esses grupos têm a tendência de colocarem em nós rótulos. Então, você olha para determinada pessoa, você já rotula. O esquerdista extremo, ele tende a rotular qualquer pessoa de direita como fascista. O de direita extremista tende a rotular qualquer pessoa de esquerda como comunista. São rótulos. Defensor de ladrão, sabe aquelas coisas assim? Rótulos. Então, você está vendo que rótulos, eles muito mais nos afastam do que nos aproximam. E isso não é legal. E na relação homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, na relação entre os seres humanos, na relação que vai constituir a relação amorosa, isso pode ser péssimo. Porque uma pessoa que eu poderia me dar bem com ela, eu já parto do pressuposto, né, de que ela é assim, então, não, do rótulo. Então, eu já nem a conheço. Eu não abro margem para que ela possa se mostrar para mim. Porque eu já prejulgo a partir daquela preconcepção que eu já tenho. Péssimo. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Curtiu? Dá o seu joinha, por favor. E, claro, compartilhe com seus amigos, seus grupos aí de WhatsApp, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E, claro, um forte abraço. E, claro, um forte abraço. E, claro, um forte abraço.